15 Ligações A minha chamada, a minha chamada Comenta em suas fotos e você ignora Não dá like nos meus comentários Não curte nada que poste se é que as vei E a lembrança está estacionada na cabeça dona da vaga Por quem me procurou na noite passada Hoje eu não sei aonde está Saudade, tua vontade faz o mix de querer Paralisado, congelado, esperando esse amor acontecer Alucinado, apaixonado, quem sabe ainda vai me atender Ou mesmo se vira me ver Ou mesmo se vira me ver Mais uma fila chamada, em espera eu sou Sou um pausina, sou vivo, espero até cair a linha Foi em vão outra tentativa Foi em vão outra tentativa Comenta em suas fotos e você ignora Não dá like nos meus comentários Não curte nada que poste se é que as vei E a lembrança está estacionada na cabeça dona da vaga Por quem me procurou na noite passada Se hoje eu não sei aonde está Saudade, tua vontade faz o mix de querer Paralisado, congelado, esperando esse amor acontecer Alucinado, apaixonado, quem sabe ainda vai me atender Ou mesmo se vira me ver Ou mesmo se vira me ver Mais uma fila chamada, em espera eu sou Sou um pausina, sua vida espera até cair a linha Foi em vão outra tentativa Foi em vão outra tentativa Por quem me procurou na noite passada Se hoje eu não sei aonde está Saudade, tua vontade faz o mix de querer Paralisado, congelado, esperando esse amor acontecer Alucinado, apaixonado, quem sabe ainda vai me atender Ou mesmo se vira me ver Ou mesmo se vira me ver Mais uma fila chamada, em espera eu sou Sou um pausina, sua vida espera até cair a linha Foi em vão outra tentativa Foi em vão outra tentativa